Música Música Antes de qualquer coisa, essa diretora já foi afastada e uma sindicância foi instaurada sobre esse caso. Quando eu vejo esse tipo de coisa acontecendo, eu fico indignado. Sabe por quê? Porque como disse o prefeito Eduardo Paes, nosso projeto para a educação no Rio é muito claro. Mais vagas de creche, escola em tempo integral e modernização de nossas escolas. Nós não toleramos que crianças sejam expostas a qualquer conteúdo inapropriado dentro de escolas municipais do Rio. É uma coisa óbvia que todo mundo, principalmente quem trabalha na educação, deve ter consciência. E diante dos últimos acontecimentos, da apresentação constrangedora do cavalo, de um grupo independente que agiu de má fé e que já foi banido, eu queria reforçar o óbvio aqui. Músicas com conteúdo sexual, apresentações impróprias são proibidas. Criança tem que consumir conteúdo de criança. E assim como estamos agindo com esses últimos casos, seguiremos atuando com todo o rigor necessário. A esmagadora maioria dos nossos profissionais realiza um trabalho incrível pela educação de nossas crianças. E eu tenho prazer de presenciar isso todos os dias. Essas situações absurdas são casos isolados e não serão aceitos ou tolerados pela prefeitura. Então eu já estou no prefeito Eduardo Paes. Esse assunto é muito sério e é com essa seriedade que será tratado.